Está de volta o Beleza de Mulher. Bom, agora chegou a hora de apimentar o nosso programa. Vocês já sabem, é a hora da dica da Janaína no Sem Vergonha. Olá! Que bom estar novamente na sua companhia, sem vergonha nenhuma de ser feliz. Falando de sedução, de relacionamentos, de amor, de paixão, daquelas coisas tão boas que dão tempero na nossa vida. E os relacionamentos, vocês sabem, né gente? É uma coisa muito boa porque o ser humano não veio para esse mundo para ser feliz. Mas ao mesmo tempo, é o desgaste, a correria, são problemas de ordem financeira, é falta de tempo, às vezes problemas de saúde, problemas com filhos, vão fazendo com que a sedução voe pela janela e que a rotina chegue que nem um lobo faminto e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso, gente, tire sempre um momentinho para a vida a dois, para a sedução, para o carinho, para aquela relação continuar apaixonado, para ninguém ficar amiguinho, sócio, parente, se chamando de pai e de mãe, porque o inconsciente não processa paixão e amor para pai e mãe, entendeu? Então, lembra de tirar aquele momento para o casal e para o relacionamento. E para isso, gente, uma massagem é uma coisa maravilhosa. Ela ativa todos os nossos sentidos, ela traz intimidade para a vida a dois. E acompanhada de uma moussezinha dessas aqui, de champanhe com morango, essa mousse, gente, vai hidratando o corpo e ao mesmo tempo, ela é comestível e tem um saborzinho ótimo. Pode ir fazendo uma massagem, deslizando a mão, provocando emoções e ao mesmo tempo sabe que ela é beijável, que ela pode ser saboreada. Então, bota sua criatividade para funcionar, vai usando essa moussezinha, ela vai fazendo um barulhinho excitante em todo o corpo, faz uma massagem gostosa, prazerosa no seu parceiro, na sua parceira, faz com que esse relacionamento fique íntimo e apaixonado e, sem dúvida nenhuma, mais feliz, porque a rotina, gente, ela é implacável. Então, massagenzinha, mousse de champanhe e morango e tratem de serem muito felizes. Um beijo grande e até semana que vem. Bom, obrigada, Janaína, por mais essa dica essa semana. Agora a gente vai falar de um projeto que é magnífico. Você vai acompanhar os meninos cantores de Novo Hamburgo no Beleza com Propósito. Hoje o Beleza com Propósito recebe Ana Flávia Link. Ela que é artista plástica, pós-graduada em arte e agora é presidente do Instituto Canarinhos, Meninos Cantores, os Canarinhos, de Novo Hamburgo. Ana, como você chegou até aqui? O que fez você conhecer esse instituto? Bom, Michelle, eu comecei minha trajetória com o Instituto Meninos Cantores a partir da minha filha. Na escola, as coleguinhas estavam fazendo aula de dança no Instituto Meninos Cantores. Eu pensei, ué, onde é? Eu moro já há 25 anos aqui, mas eu ouvia falar da história dos canarinhos, todo o sucesso que fez, enfim, mas eu não tinha nunca me envolvido ou passado pela sede, enfim. E aí a minha filha, Amanda, começou a fazer aula de dança com a professora Márcia Pras Vargas. E eu entrei no Instituto e comecei a conhecer e o antigo presidente um dia olhou para a mediciana. Isso foi um instituto de música, formação musical de excelência, enfim. E eu, na mesma hora, me encantei, assim, pensei, meu Deus, como que esse instituto está nesse abandono, praticamente, né? E teve tanto sucesso. E passou mais um tempo e eu me candidatei, então, à presidência. Entramos com o projeto, pontos de cultura, fomos contemplados, mas, por algumas circunstâncias, a gente não conseguiu conveniar. Nós perdemos o projeto e surgiu a ideia, então, de ampliar para outras formas, não focar somente na música como era, né? E começamos a fazer, então, as parcerias, conversando, então, com o Carlinhos Mosma, que é o secretário da Cultura. Começamos a nos engajar num movimento chamado Coletivo Cultural, que já estava acontecendo para a mudança da lei municipal da cultura. E, assim, nós fomos construindo essas novas parcerias. Conhecemos, então, o Circo de Bolso, que é uma dupla de palhaços de Novo Hamburgo, o Tomé e o Paulo, que desenvolvem um trabalho muito bom, muito consistente. Conhecemos também o Luz e Sena, que tem uma associação cultural, então, uma companhia de teatro que vive, que trabalha em Novo Hamburgo há 35 anos. Então, assim, pessoas que estavam fazendo as suas atividades, mas que, juntas, nos pareceu que nós teríamos mais força, poderíamos conquistar novamente esse espaço, conquistar novamente o público. E temos também músico, o Júlio Apolo, que é músico, que foi regente em uma época. Áurea, então, dos canarinhos, ele foi regente aqui. E ele também tem um projeto de voltar ao Instituto. Então, assim, os canarinhos se transformaram, né? Porque o meu projeto era de revitalização do Instituto e do espaço desta sede, né? E esses novos parceiros, então, estão contribuindo significativamente para isso. A gente, começamos...